Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu desenhei esse perfil W, que no caso é uma viga, e agora eu vou rapidamente realizar a furação aqui. Então eu tenho aqui, 45, para baixo. Desculpa, deixa eu dar o CTRL V aqui. Eu tenho que segurar o microfone e olhar no papel aqui, 75, e aqui 30. Certo? Então, com o comando Line, eu desenhei duas linhas de referência. Agora, eu venho aqui, Circle, essa opção aqui, Center Diâmetro. Eu vou adotar aqui furos de 3 quartos, como eu estou trabalhando com milímetros, eu vou colocar, eu vou digitar 20.6, tá? Eu adicionei 1,16 ao tamanho do parafuso, tá? Paguei as linhas de referência. Daqui, ó, a distância entre furos, 225 milímetros. Agora, eu vou colocar o comando Copy. Copy. Clico aqui em Copy. Clico aqui, ó, para copiar esse meu furo. Eu venho aqui, ó. Coloco aqui. Posso apagar a linha de referência. E agora, eu vou no Estrude. Aqui. Aí, eu marco aqui os dois furos. Certo? Vou estrudar qualquer tamanho aqui, desde que eu consiga atravessar aqui a minha alma. Em seguida, eu venho aqui e digito Sub. Vou no comando Subtract. Clico primeiro no perfil W. Depois, aperto Enter. Depois, eu venho aqui, ó. Clico no que eu Estrudei. E eu já tenho aqui, ó. Vou editar Orbit aqui. Vou escolher a segunda opção aqui, ó. Perceba que eu já tenho aqui, ó. A minha viga é furada para... Para a inserção dos parafusos de 3 quartos. Então, bem rápido e simples. Um. Um. Um.